Muita gente não sabe, mas abandonar ou maltratar um animal é crime. De acordo com o artigo 32 da Lei Federal nº 9.605, de 1998, quem comete esse tipo de crime pode pegar detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Infelizmente, essa prática cruel é cada vez mais comum. Na tarde de hoje, nós presenciamos alguns animais que foram abandonados pelo dono, no Conjunto Santo Eduardo. A mulher mudou desde sexta-feira, o cachorro está aqui com fome, com frio e com sede, a gente está pulando para dar comida. Daí tem ele aqui, tem um gato lá dentro, preso, e os cachorros dali do lado, que é do pai dela, que também não mora aqui. No total são quantos animais aqui, mais ou menos? Eu acho que ali do outro lado tem dois, aqui um, e o gato que está lá dentro da casa, trancado, desde sexta-feira. Então são quatro animais? Isso. Abandonados? Isso. Quatro animais. O que você acha dessa situação? Então, acho assim, se não quer, não pega. Não pega, porque eu tenho os meus, e para mim é como se fosse um filho meu. Entendeu? Se eu for embora, eles vão comigo. E se ficar doente, eu vou, levo eles, igual eu tinha que levar meus filhos. Sei lá, eu acho que deveria dar um jeito, não sei. Entendeu? Olha o gato. Desde sexta-feira. Nem o gato não levou e falou que não vai levar. Que não vai levar. Você chegou a conversar com ela, falar para ela o que ela sugeriu, alguma coisa? Não. Eu não estava sabendo, daí hoje minha vizinha que mandou um WhatsApp para mim, perguntando se eu sabia quem queria, por causa que ela tinha mudado, e ela falou para minha vizinha que não vai levar nem o cachorro e nem o gato, porque o marido não quer, o marido não deixa. Ela foi na sexta-feira, deixou o gato e o cachorro aí, minha vizinha que colocou a ração e a gente que está vindo ver ele aqui. A gente que está vindo dar comida para ele. Uma situação triste de abandono mesmo, né? Bem triste, bem triste, bem triste, bem triste mesmo. Até porque a gente está numa época de frio, chuvoso, e esses animais abandonados, né? Verdade, verdade. Vocês estão se mobilizando aqui para tentar achar um ar para esses animais? Então, eu coloquei no desapega, eu já acabei de tirar foto dele, por causa que eu liguei para um colega meu, o colega meu está querendo ver se vem pegar ele. Agora, o gato, eu não sei o que eu vou fazer com o gato. E os outros cachorros? E os outros do lado, né? Porque os outros cachorros do lado, pode ir ali olhar também. Não sei se tem comida e o que que tem, porque os outros cachorros do lado são grandes. Esse aqui, a gente sabe que não morde, que é uma raça dócil, mas e o daqui do lado do pai dela? E também não mora aí. Deixa os cachorros aí e vem. E esse aqui, nem ração, nem água, em lugar nenhum que a gente já pulou, a gente não tem. A gente que colocou a ração ali numa sacolinha para ele. Então, você pede à comunidade que quem quiser adotar, que venha aqui dar uma olhada? Por causa que, na minha casa, eu não posso, eu tenho dois. Macho, levar mais um macho, vai apanhar. E ele é lindo, ele é lindo. Os interessados em adotar os animais podem entrar em contato através do telefone 9849-9827. E aí E aí E aí E aí E aí